Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar o que eu achei da temporada de Star Wars Visions, disponível na Disney+. Gente, eu sei, eu sei, eu sei, demorou, mas se não, hoje eu tô aqui pra falar o que eu achei de Star Wars Visions. A demora vai valer a pena, eu juro. Porque vocês sabem que eu sempre adianto no início que eu amei. Eu acho que essa foi, sem sombra de dúvidas, uma das melhores produções em termos de animação que a Disney já fez. Não esquece de seguir e de curtir esse vídeo, porque eu tô sempre trazendo o vídeo das novidades. O que é Star Wars Visions? É cânone, não é? Tem conhecido? Não tem? O que acontece? É uma antologia formada por nove episódios de sete estúdios japoneses diferentes. Então, alguns produziram mais de um episódio. E aí, não é canônico. Por que eu digo que não é canônico? Porque os fatos e os eventos que aconteceram em Star Wars Visions não vão influenciar diretamente na linha do tempo que a gente tá acostumado. Porém, um dos episódios vai ter uma novela de continuação, mas eu já vou explicar qual é. Vou falar um pouquinho aqui de cada episódio, mas saibam de início, acho que eu já comentei até em outros vídeos, que essa temporada, essa antologia, são episódios completamente desconexos. Não existe nenhuma conexão entre um e outro. São meio que contos, histórias soltas. Mas isso, de maneira alguma, torna sacal ou até mesmo desinteressante. Por quê? São nove episódios curtos. Eu acho que em torno de 20 minutos não passa muito disso. São episódios muito bem escritos, muito bem montados. E aí, você fica com vontade de assistir. O próximo é uma coisa que eu bati na tecla milhões de vezes em What If. Porque em What If, fora aquela questão da promessa do multiverso, você sabe, né, que você vai ter várias histórias, mas não necessariamente que elas vão se conectar. Porém, mesmo ela se conectando, já falei lá na playlist de What If que existem vários defeitos. Vários problemas na narrativa que não seguram o espectador. E aqui a gente não tem esse problema. O primeiro episódio, ele é chamado O Duelo. Ele provavelmente se passa ali após a formação, o auge da Primeira Ordem. Alguns aqui dá pra gente realmente dizer, ah, foi em tal época, mas alguns não é estimativa. Também nem sempre dá pra dizer o planeta. A maioria se passa ali no Outer Rim. Mas cada um tem, não apenas uma história diferente, mas um estilo diferente. Um estilo de narrativa, um estilo de fotografia, um estilo de produção, um estilo de trilha sonora. Cada estúdio, querendo ou não, trouxe o seu pontinho. Esse episódio, por exemplo, ele é praticamente todo em preto e branco. Porém, os sabres de luz, eles têm cor. E isso é incrível. Ele é um episódio mais adulto, entre aspas, tá? Ele é um mais dramático. Apesar de que vários episódios têm, sim, esse tom dramático. E o que acontece nesse episódio? Uma vila, num planeta distante, é assolada por um Lord Sith. Sim, temos alguns Lord Sith em Star Wars Visions. E aí uma pessoa aparece pra ajudar essa vila, esse povoado. Uma coisa muito interessante desse episódio, que eu acho que é com certeza um ponto alto, é no final quando você percebe que aquele cara, com aquele lightsaber, uma vibe meio uma katana, ele não é necessariamente um Jedi. Lembrando que, apesar da gente ser sempre essa coisa republicana e democrata, é sempre ou você é Jedi ou você é Sith, não é necessariamente assim que acontece, tá? Se você lembra lá de Clone Wars, de Star Wars Rebels, você vai lembrar da Ahsoka. A Ahsoka, ela deixa o Jedi. Não concorda mais tanto com aquilo ali, mas não quer dizer, de maneira alguma, que ela perca a sua habilidade de manipular a força. E aí ela vai ficar ali nas entrelinhas. Mas o principal desse episódio é o fato do mocinho, entre aspas, ter um sabre de luz vermelho. A gente já sabe que o sabre de luz vermelho é característica do Sith. O vermelho, ele é aquela cor característica do mal. Não apenas aqui, lembra lá de WandaVision. O vermelho tá muito presente lá em War F também, no episódio do Doutor Estranho. E aqui a gente vê muito vermelho presente em Star Wars com os Sith relacionados ao lado negro da força. Porém, ele tem um sabre de luz vermelho, mas ele luta pelo bem. Isso é interessante. Lembrando que, na própria mitologia de Star Wars, os Kyber Crystals, antes deles serem, digamos, conquistados pelos Padawans, isso a gente vê lá em Clone Wars, eles não têm cor. Eles assumem a cor quando o seu respectivo Jedi o pega. Então, é como se eles fossem todos transparentes. Daí um pega vai ser verde, o outro vai ser azul, o outro vai ser lilás. Isso reflete algumas coisas da personalidade de cada um. E, além disso, aqui a gente vê que esse carinha, ele coleta Kyber Crystals. Não muito diferente do General Grievous lá do Clone Wars. Porém, aqui, pode ser que ele tenha usado um desses, provavelmente, pra fazer o seu próprio sabre. Mas, independente do que, ele faz pelo bem. Isso é uma coisa que me agradou muito nesse episódio, em Star Wars Visions em geral. Nem tudo é aquilo, sabe... Determinado. Então, assim, só porque você tem um sabre vermelho, não quer dizer que você esteja do mal. Ou só porque você não é um Jedi, não quer dizer que você esteja do mal. Ou até mesmo só porque você está do lado do Nego da Força, não quer dizer que você não possa mudar de ideia. Tudo bem que isso acontece, sim, na trilogia principal. Mas eu gostei bastante disso. E esse episódio, ele dá essa ideia da duologia, principalmente com as cores. Essa questão dele ser preto e branco. Realmente, essa vibe no ar ficou muito, muito boa. E encaixou bastante na história. Foi uma parte importante. E, desse episódio, vai sair uma novela. Ainda esse ano, se eu não me engano, Vamos ter, entre aspas, uma continuação dessa história, desse guerreiro aí Que vai salvando, ele vai atrás das pessoas realmente em busca de ajudar. Vocês vão perceber que em Star Wars Visions, em geral, a maioria dos episódios se passam numa realidade mais japonesa. Uma coisa oriental. E também não era pra menos. Inclusive, assistam em japonês. Eu acho que a experiência é completamente diferente de você assisti-lo dublado em inglês ou em japonês. Então, assistam em japonês. O segundo episódio é nele que a gente tem carinhas conhecidas. Sim. Ele se chama Tatooine Rhapsody e é um episódio musical. Gente, não dava pra ficar melhor. Sério. Não tem como melhorar. Se melhorar, piora. Esse episódio se passa em Tatooine. Sim, você conhece esse planeta. Temos Jabba the Hutt e, se não fosse pouco, temos o Boba também nesse episódio. Qual é a história, basicamente? Uma banda que quer ser famosa e ir através da galáxia. Porém, um dos integrantes dessa banda, ele é um Hutt e ele precisa, entre aspas, voltar. Ele tem um bounty na cabeça dele. Ele precisa voltar pra Tatooine pra fazer parte ali do conselho dos Huts e tal. Mas ele não quer. Ele não quer? Ele não tá afim. Ele quer seguir a vida dele. Porém, o Jabba coloca o Boba atrás dele. Uma outra coisa importante é que o vocalista dessa banda, ele é um padawan. Então, até de início, eu fiquei, putz, será que pode ser o Kanan, digamos, em uma outra situação, né? O Kanan lá de Star Wars Rebels, fiquei com isso na cabeça. Mas, se vocês prestarem atenção, quando ele tá fugindo, ele não tá fugindo de Blasters Azuis. Ele não tá fugindo dos Troopers. Ele tá fugindo dos Droids. Então, pode ser que ele tenha conseguido fugir antes da Ordem 66. Mas isso não fica muito claro e também não faz muita importância, porque ele abandona o seu treinamento. Ele não continua. Ele realmente se encontrou na música. E aí, a história do episódio é que esse Hutt, esse integrante, vai ser capturado e eles vão atrás. Gente, é um episódio muito fofinho. É aquela vibe meio anime da sua infância, sabe? Se você assistir, você não tem como não lembrar daqueles animes que você assistia na TV Globinho depois do café da manhã no sábado. Não tem como não lembrar. E é um episódio super fofinho, também não é longo. As músicas são muito boas. Inclusive, tem um clipe da música lá no YouTube. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição. Esse episódio fala disso, da questão de família, do que é importante. E a gente ia não só ver Tatooine, mas como a gente vê um lugar muito conhecido. Lembra lá do Anne nas corridas. Então, a gente vê de novo esse lugar, agora de uma perspectiva um pouco diferente. O episódio 3, ele é sem dúvida um dos meus favoritos. Gostei tanto que eu assisti o episódio duas vezes seguidas, porque a primeira eu fiquei muito impactada. Não consegui absorver tudo. Que é o episódio dos gêmeos. Ele provavelmente se passa após a guerra, considerando o arsenal que aparece ali. Mas também, de novo, não dá pra dizer muito. Mas ele mostra dois gêmeos que foram criados geneticamente, não muito diferentes dos clones. Porém, eles foram modificados, estilo The Bad Batch. Só que pra servirem ao lado negro da força. Eles foram manipulados, não só geneticamente, mas provavelmente por alguns seres também. Pra terem essa conexão com a força. E poderem manipulá-la na tentativa de trazer ordem para a galáxia. Destrui tudo, destrui os planetas. E aí, eles têm uma arma, estilo uma Estrela da Morte. Só que eu gostei dessa Estrela da Morte, porque ela é meio que duas naves juntas. Ela não é redonda. Então, não é você trazer uma Estrela da Morte literalmente 2.0. Apesar de ser a mesma coisa. A história de destruir um planeta com uma bala só, digamos assim. E eles tiram o poder disso de um cristal. Isso aí também eu achei mais interessante. Só que um desses gêmeos decide mudar de ideia. Tipo, ó, não quero, eu acho que isso não é legal. E aí, justamente, tem a questão da batalha. Então, é um episódio cheio de cabelos voaçantes no meio do espaço. Sim. É aquela coisa que você não sabia que você precisava. E é impossível não comparar como, por exemplo, Luke e Leia. Gêmeos que têm conexão com a Força. E que, em algum momento, tiveram algum conflito. E também com o lá de Legends, os filhos da Leia. Ela tem gêmeos e eles seguem também essa vibe de gêmeos que treinam pra Força. Mas aí, um meio que debanda e por aí vai. É um episódio incrível. Apesar de, assim, são episódios curtos. Então, você não tem muito tempo pra você dar um background grande. Mas a questão é que não precisa. Você tem um droide. Você tem gêmeos. Você tem espaço. Fotografia boa. Trilha sonora muito boa. Gente, episódio muito bom. Eu não tenho o que falar. Eu juro que eu procurei defeito, mas eu não consigo trazer aqui pra vocês. O único defeito, provavelmente, é que a gente não vai ver mais dos gêmeos. Mas esse é o único defeito. E também não tem como não comparar com o Kylo Ren e a Rey dessa nova trilogia. Não vou me estender aqui falando muito dos últimos episódios. Mas dá pra traçar, assim, um paralelo entre eles dois, né? Que o Kylo tava destinado ao lado negro e aí a Rey. Mas, assim, eles não são parentes? É, essa história da árvore genealógica da Rey eu já desisti. Mas também dá pra traçar um paralelo com os dois. O quarto episódio, ele é um dos episódios que eu acho que tem maior conexão com a força mesmo, na sua natureza pura. Ele provavelmente também se passa após a Ordem 66, porque os Jedi, eles estão sendo caçados. Então, esse episódio, ele mostra também um planeta remoto, uma pequena vila. Mas, algo ameaça ali a paz daquela vila. Aparentemente, umas pessoas mazinhas, o povo ruim por ali mesmo, pegou restos do que sobrou da guerra, né? Pegou robôs, droides de batalha, e ameaçam as pessoas dessa vila pra que possam ter o que eles querem fazer. Basicamente, são tipo uma milícia. E aí, chega essa Jedi, Padawan, até então Padawan, mas como se passa após a Ordem 66, ela provavelmente continuou o seu treinamento aí sozinha. E aí, ela vai tentar ajudar essa pequena vila. Uma coisa muito legal nesse episódio é que a gente consegue ver a tradição, a questão dos costumes antigos, que uma pequena vila tem, tradição de casamento, tudo isso. E por que eu falei da conexão com a força? Os habitantes desse planeta, principalmente dessa vila, né? Que é o que a gente vê, eles têm uma conexão muito forte com a natureza, com a força, mas eles não chamam de força. Eles chamam de Magina, e é surreal porque você tem um templo, que pra eles é um lugar sagrado também, mas como eu disse, eles não chamam de força. E aí, isso me lembrou muito lá de Clone Wars, o episódio da profecia. Lá na terceira temporada, os episódios 15 a 17, em que o N, ele tá lá no planeta Mortis, e ele é chamado pra ficar naquele planeta, pra poder balancear a força, ficar no lugar do pai, e balancear a irmã e o irmão. Aqueles, sem dúvida, são um dos episódios mais lindos de Clone Wars. Inclusive, teorias, justamente o fato dele não ter ficado lá pra balancear a força, pode ter sido a razão dele não ter cumprido a profecia. Mas, teorias à parte, e ela mesma continua o seu treinamento, diz agora o som a Jedi mesmo, tira lá a sua trancinha, porque tradicionalmente, quando você passa de Padawan pra Jedi, não, mestre Jedi, só Jedi. pra Jedi, a sua trancinha é cortada pelo seu mestre, né? Seu tutor. E aí, como ela não tem mais isso, ela mesma vai lá, ela resolve o Bel, ela faz tudo. Eu adorei esse episódio, e esse episódio, ele lembra um pouco o estilo lá do Miyazaki. Não é do Miyazaki, mas é o estilo, a fotografia, o desenho, tudo isso. Uma outra coisa também, que você pode ter percebido desse episódio, é a nave. E sim, a nave, aparentemente, que aparece lá, é uma nave Corellian. Conhece esse nome? Millennium Falcon. Então, ela é muito, muito similar. Então, eu posso chamar de, não um easter egg, porque não tá muito escondido, tá lá na cara, e a Millennium Falcon é praticamente um personagem. Então, eu vou chamar de uma carinha conhecida também. O quinto episódio, ele é intitulado o Nono Jedi. Fica meio difícil saber, em que linha do tempo, em que parte, em que momento ali, aquele episódio, se passa, porque, pode ser bem à frente, até da linha do tempo que a gente tá agora. Os Jedi estão praticamente extintos. E aí, aparentemente, esse benfeitor, tá querendo restaurar, os Jedi, na galáxia. E ele o chama, prometendo, sabre de luz. E falando do sabre de luz, nesse episódio, a gente tem uma pessoa, que fabrica sabre de luz. A gente sabe que, atualmente, cada padawan, faz o seu próprio sabre de luz. é parte do treinamento. Mas, nesse caso, esse episódio, não. Esse cara, ele se auto-intitula um Smith, né, de sabre de luz. E ele faz uns sabres muito interessantes, que, a cor do Kyber Crystal, muda, de mão pra mão. então, você vai saber, se a pessoa está conectada, com o lado negro da força ou não, quando ela pegar no sabre de luz. E, se você ainda não se decidiu, entre aspas, ela fica meio cinza. Gente, ficou lindo, eu achei lindo, eu achei a ideia muito interessante, justamente, pela situação, em que o episódio se encontra, né, não temos mais Jedi. E aí, qualquer pessoa, que tem uma conexão, com a força, vai ficar meio perdida ali, e muito fácil, de ir pro lado negro. Então, a gente consegue ver também, que, a força, ela não escolhe. A gente vê, a filha desse Smith, o quão conectada, com a força ela é, o quão, apesar de pouco treinamento, que ela tem, ela consegue, manipular, a força muito bem, ela consegue, duelar, com pessoas mais velhas, e mais experientes, do que ela. E no final, a gente vê ali, que eles vão continuar. Esse episódio, ele é um episódio, mais, estático, em termos de, história, mais, a gente consegue, ver muito isso, da questão, do lado negro, de novo, da luta, contra, um e outro, e o Cid, ainda, tentando, destruir o Jedi, porque é sempre, essa luta, de gato e rato. O sexto episódio, ele é, muito bonitinho, gente. Ele é, intitulado, T.O.B. Wan, que é o nome, do droide, que é o personagem, principal, desse episódio. Nesse episódio, após, também, a Ordem 66, um professor, que depois a gente descobre, que é um Jedi, que está, escondido, né? Ele está, num planeta bem distante, não necessariamente, Tatooine, não me parece ser Tatooine, mas, um planeta distante, deserto, com estilo Tatooine mesmo, e ele está tentando, trazer vida, aquele planeta. Ele tem, esses droides, que ajudam, nessa, empreitada, de tentar, trazer vida, para esse planeta deserto. Só que, o T.O.B. Wan, o sonho dele, é ser um Jedi. Lembrando, que, tecnicamente, ele não poderia, ser um Jedi, porque, apenas, matéria orgânica, consegue, captar os, midi-chlorians, que são, a conexão, entre aspas, com a força. Mas, não seria, uma coisa inédita. Em Star Wars Legends, já tem, uma coisinha, parecida. Apesar, de Star Wars Legends, não ser, canônico, a gente, a gente, só comenta mesmo, deixa, deixa para lá, o fato de, não ser canônico. Mas, esse, T.O.B. Wan, esse droidzinho, ele, tenta, tanto, ele, quer, tanto, ajudar, e, ele, termina, atrapalhando. E, no final, a gente, vê, que, ele, consegue, continuar, o trabalho, do seu mestre, ele, vê, que, ele, não precisa, necessariamente, de, lutar, com, um sabre de luz, para, fazer a diferença. E, não tem, também, como, não traçar, um paralelo, com o Astro Boy. Até o físico, pelo menos, eu achei que, ficou muito parecido. E, uma outra coisa, desse episódio, que vai aquecer o coração, de você, fã, é, o professor Mitaka, lá, o Jedi, dizendo, aquela, belíssima frase, que, você, já escutou, lá, em Star Wars Rebels, e, você, também, já escutou, lá, em Rogue One. I am one with the Force, the Force is one. Essa frase, é, belíssima, e, realmente, mostra o sentido, que, é, a força, nesse universo. E, o episódio, termina, com um final, feliz, não é, aquela, coisa, cinderela, né, que, todo, bonzinho, vai sair, ganhando, não. Ele, aprendeu, uma lição, devido a um erro, que ele, cometeu, e, aí, agora, ele, vai, usar, dessa lição, para fazer o bem, que, era, o que, o professor, queria. O sétimo, episódio, ele, é, o que, se, passa, numa, situação, mais, todas as outras. Provavelmente, se, passa, ali, na, High Republic, na época, que, os Jedis, eram, tudo, tudo, que, a, mandava, em, tudo, geral. Conta a história, de, um mestre, e, seu, padawan, que, estão, indo, no planeta, lá, também, de, novo, de, Outer Rim, investigar, algumas, coisas. E, lá, eles, encontram, um, Lorde Sith. De, novo, temos, aqui, um, muito grande. daí, o, padawan, tá, você acha que é um seta? Ele faz, putz, pode ser, mas, faz tanto tempo, que a gente não vê um seta? Os setas estão praticamente distintos, quase um, 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 mas, era um seta, então, por isso que, eu suponho ser, na, no momento, lá, da High Republic, que, inclusive, vamos ter, produções relacionadas, Star Wars, está imparável, ainda, foi os sabres, lá, do Lorde Sith, que são menores, lembra lá, que a Sok, ela luta com um sabre maior, e um sabre um pouco menor, isso não é comum, a gente vê, na verdade, eu acho que a gente não viu, no live action, sabres, de tamanho menor, a gente só vê aqueles maiorzinhos. É um episódio, também, muito bom, emocionante, e, eu acho que, esse deixa bem claro, essa rixa, muito grande, eu chamo de rixa, eu sei que existem outras coisas por trás, mas, entre o Sith e o Jedi, porque o ódio que aquele senhorzinho tem, pelo coitado do Padawan, gente do céu, o bicho não fez nada, mas, enfim, o episódio é muito bom, temos coreografias muito boas, quanto mais eu vejo as animações de Star Wars, eu me pergunto, o que que aconteceu, nessa última trilogia, com as coreografias, na parte do sabre de luz, eu acho que, o último episódio, episódio 9, foi o que foi mais agradável, em termos de, coreografias, com o sabre, mas, os episódios anteriores, deixaram muito a desejar, não apenas comparando com as animações, mas, se você comparar com as prequels também, mas, se eu for falar das prequels aqui, eu vou ficar o dia inteiro, então, vamos falar do penúltimo episódio, que é o oitavo episódio, intitulado, Loop e Yoko, esse é o episódio mais familiazinha, digamos assim, fala muito, também, dessa questão da tradição, todos eles, se passam, numa atmosfera, mais oriental, também, não podia ser diferente, e a gente vê, essa escrava fugida, que é adotada, por uma família bem abastada, e após alguns anos, temos o império, então, esse, provavelmente, também se passa, após, o estabelecimento, do império, república morreu, temos aí, o império, Palpatine, ainda está mandando em tudo, e aí, eles estão, obviamente, querendo controlar, todos os planetas da galáxia, e chegam nesse planeta, também distante, cheio de recursos naturais, que está sendo destruído, só que o chefe, dessa família, ele não quer, que o império controle, o planeta, o império controle, sua família, e a gente vê, então, esse, divisor de águas, a filha adotada, que vai ficar com a herança, que era o sabre de luz, porque, tecnicamente, quando um Jedi morre, o sabre de luz, ele é devolvido, lá para Coruscant, para ficar lá no templo, o cristal, porém, isso não está mais acontecendo, né, o Jedi já, já foram, tudo, dizimado, essa herança de família, que era, entre aspas, para ir para a filha biológica, passa para a filha adotiva, fica essa tortinha de climão, né, não tem como não ficar, e a gente vê, essa situação, da filha biológica, eu acho que, tem que dar um foquinho nela, porque, ela tem uma conexão, com a força, você vê, que ela, ela consegue, manipular, ela foi também, treinada, ela queria isso, porém, ela termina escolhendo o outro lado, para ela, é a visão de futuro, né, não tenho como lutar contra o meu inimigo, então, eu vou me juntar a ele, para proteger, quem eu acho, que deve ser protegido, e também, de novo, essa questão da dualidade, do lado negro da força, e do que é bom, e do que não é, é um episódio triste, tá, então, não vai esperando, muita felicidade, nesse episódio, mas, ele não é tão triste, quanto o último episódio, episódio 9, intitulado, Akakiri, esse é, sem sombra de dúvidas, o que mais, dá para conectar, com, a nossa trilogia, das prequels, porque, ele conta a história, de um Jedi, que volta, para ajudar, um seu amor proibido, a gente sabe, que Jedi, não pode casar, não pode ter relacionamento amoroso, e aí, esse Jedi, ele era apaixonado, por essa princesa, tá, tá lembrando de alguém? Ele era apaixonado, por essa princesa, que ele ajudou, a proteger, enfim, porém, o pai, dessa princesa, o rei, foi assassinado, pela sua irmã, que, descobrimos, que ela é uma seta escondida, então, o negócio, não está dando muito certo aí, ele volta, na tentativa, de ajudar, só que, ele tem visões, de alguém morrendo, constantemente, ele fica tendo visões, de alguém morrendo, constantemente, só que ele não sabe ainda, quem é, não tem como não ligar isso, com Anakin Skywalker, e Padme, a diferença, é que Padme, e Anakin, se casaram, e o Anakin, via, a morte da própria Padme, mas aqui, não, ele não via, ele só via uma morte, porém, uma outra diferença, que, a moça, de fato, morre, a princesa, e ele, também, como o Anakin, segue o lado negro da força, mas, a Sith Lord, faz diferente lá, do nosso querido, e odiado, Palpatine, ela, cumpre a promessa dela, ela revive, a princesa, o cara, obviamente, vai ser, aprendiz dela, mas, temos um final triste, também, gente, esse é de cortar o coração, e também, não tem como, não traçar um paralelo, com o Obi, e a Satine, sim, lá de Clone Wars, que o Obi-Wan, e a Satine, eram apaixonados, todo mundo sabe disso, que eles, provavelmente, também tiveram um casinho, inclusive, o Clone Wars, deveria ter mostrado isso, também, a Satine morre, e a diferença é que, ela não morre nas mãos de um Sith Lord, e o Obi-Wan, não tenta revivê-la, ele só vive com a tristeza, mas, esse episódio, é de cortar o coração, ele, dá muito, para, correlacionar, né, com a, a Sprinkles, e você vê, também, a questão, de como você pode, tentar fazer tudo, por alguém que você ama, e não necessariamente, isso vai terminar, muito bem para você, mas, é um episódio, muito bonito, que termina triste, sim, esses foram, os nove episódios, como eu falei, cada um tem um estilo diferente, então, você tem um episódio, mais estilo, Estúdio Ghibli, Castelo no Céu, Princesa Mononoke, aí você tem um outro episódio, que é uma vibe, estilo mais, um visual mais, Sakura, sabe, uma coisa mais colorida, daí você tem um outro, que é um visual, um pouco mais, no Yasha, digamos assim, então, se você assistir, você vai lembrar, daqueles animes, ali, da sua infância, também, muito bem produzidos, roteiro muito bem feito, episódios curtos, roteiros concisos, deixa espaço para interpretação, deixa espaço para interpretação, mas não deixa o buraco, então, assim, não tenho que falar mal, de Star Wars Visions, era realmente, uma coisa que eu estava esperando, e superou, toda e qualquer expectativa, que eu poderia ter, não mais, eu fico por aqui, eu quero que você comente, o que você achou, dessa antologia, se você não concorda, com alguma coisa que eu disse aqui, um beijo, e até a próxima. Tchau, Tchau,